Era uma vez, com um louco mal, que mais o rei já era amigo. Estava sem vinte e mais, anistou e morreu um fisco. Com um chaveuzinho de maior, ouviu rocina e não parou. Mas o mal insiste, e faz tarde triste. Mas o sábiozinho ouviu, os conselhos da vó. Dizem que não pra louco, que com o louco não sensou. Um louco, canta, pede, promete tudo até amor. Dizem que não, de louco, deve ter um chaveuzinho de maior. Mas o chaveuzinho não descendeu, que o louco mal se derreteu. Também você que louco, também faz papel de fogo. E dizem que não, de louco, canta, pede, promete tudo até amor. E dizem que não, de louco, canta, pede um chaveuzinho de maior. Não, o chaveuzinho não percebeu, que o louco mal se derreteu. Também você que louco, também faz papel de fogo. Só posso lhe dizer, chaveuzinho agora vai. Um louco na correira, um louco na correira. Um louco na correira, de louco, canta, pede a morte.